Bom dia, boa quarta-feira para todos, feliz aniversário, parabéns, ficando mais novo. Hoje tem bolo? Hum, que gostoso. Alô, está aqui. Será que ele está perguntando? Esse vidente já chega ali e fala. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Uma alegria, não é tão bom, não é? Mais uma alegria. É. Ensinamento de Meishu Sama, Lei do Jorei, Jorei Ho, publicado no livro A Arte do Jorei, editora Lucas Orris, traduzido pelo reverendo Menoru Nakahashi. O objetivo principal da doutrina messiânica é despertar os homens para o poder de Deus, ou seja, tornar evidente a sua supremacia sobre todas as coisas. Esse é o objetivo. Por que Meishu Sama fundou uma igreja? Para despertar os homens, para a existência de Deus e para mostrar que Deus é supremo. Mostrar a supremacia de Deus sobre todas as coisas, qualquer coisa. Então, nós que somos adeptos, não é, do messianismo, de Meishu Sama, precisamos nos aperfeiçoar na arte de mostrar para as pessoas que Deus existe. Existem várias maneiras, não é? Pode ser pela palavra? Pode. Você contando aquilo que acontece com você para outra pessoa, talvez a pessoa fale, nossa, quero experimentar. Não é? Talvez a pessoa venha e fale, nossa, estou com uma dor de cabeça. Fala, posso ministrar Jorei? Ministra Jorei, dor de cabeça sobe, a pessoa fala, o que é isso? Esse é o poder de Deus. Assim, não é? Esse é o objetivo. O objetivo não é curar a doença, o objetivo não é... O objetivo é mostrar para o ser humano que Deus existe. Eu lembro, Meishu Sama também, eu lembro, tempo que é assim, alguém perguntava assim para mim, Deus, você acredita em Deus? Essa pergunta, né? Todo mundo já ouviu essa pergunta. Você acredita em Deus? Alguém vem e pergunta. Tem pessoa que fala, acredito. Mas eu sempre falava assim, é, não acredito, nem desacredito. Pode ser que exista. Não duvido. Falava assim. Porque eu não acreditava mesmo. Mas também não duvidava. Pode ser que tenha, né? Eu mesmo estou achando que não tem. Por enquanto, porque não entendia como pode Deus deixar o ser humano sofrer tanto. Eu pensava, falava, como que essas coisas acontecem comigo? Deus não existe. Se Ele existisse, Ele não deixaria acontecer. Se Deus existe e é bom e é amor, por que eu sofro tanto? Assim pensava, né? Mas depois que comecei a entender um pouquinho o ensinamento, aí mudou tudo. Porque aí não é só entender na cabeça, Ele se mostra para a pessoa, eu estou aqui, eu existo. Incrível, não é? Ele te dá a comprovação. O problema é que muitas vezes você tem uma comprovação e depois esquece. Acha que foi acaso, já acha que. Porque vem coisa atrapalhada. Terível. Terrível, não? Tem pessoa que não acredita nem em espírito, acha que nasceu, está vivendo, vai morrer, acabou. Só isso. Mais nada. Aí vida fica muito sem sentido nenhum, né? A pessoa começa a ter vários problemas de questão moral, ética, porque não quer saber de nada. Vou fazer tudo, aproveitar ao máximo essa vida, porque é a última. E aí? Dessa forma, torna-se urgente, em primeiro lugar, curar as doenças, para que, por meio desse fato, a humanidade reconheça a presença de vida. Aquilo que eu falei da dor de cabeça. As ministras jurei, dor só, mas você falou, opa, que isso? Eu já fiz tanto tratamento, nunca melhorei. Aí você vem e levanta a mão e eu fico bom. O que é isso? Tem vários casos, relatos de pessoas que fizeram todo tipo de tratamento médico para conseguir solucionar algum problema de saúde e não conseguiu. Veio, recebeu, jurei, ficou curado. Aí a pessoa passa a acreditar, não tem como, né? Aí você fala, não, então agora eu acredito. Deus existe mesmo. Tentei de toda forma, porque Deus, Deus, está acima de tudo. Deus criou o ser humano. Quando a pessoa tem carro, carro quebra, você fala, vou levar a concessionária, melhor lugar. Eles que fabricam, levam nele. Se tem pessoa que quer economizar, leva na esquina. Leva no faz-cudo. Aí, você tinha um problema no carro. Começa a ter, aquele problema parece que arrumou. Daqui a pouco aparece dois, três, quatro. Não é? Deus fabricou o ser humano. Quando tem problema, tem que levar para ele. Meu Deus, por favor, me conserta. Conserta, conserta meu coração. Conserta minha cabeça. Conserta minha vida. Ele é o único que tem esse poder. Tem. Pode. Às vezes, não é na hora que a gente quer. Às vezes, primeiro ele fala, tá bom, vou consertar. Vou limpar você, tem muita sujeira. Depois eu vou dar graça. Mas primeiro eu tenho que limpar. E aí, a pessoa entra no processo chamado purificação. Começa a ser limpo. Deus vai te limpar. Essa purificação gera sofrimento. Você que já tinha um sofrimento, começa a ter dores. Três, quatro, cinco. Vários. Por isso, a explicação sobre jorei precisa ser detalhada. Senão, a pessoa acha que jorei é só uma forma de consertar todo o problema dela sem ser que ela passe por nenhum tipo de sofrimento, de purificação. Próprio nome, jorei, jorei é espírito. Jorei é purificar, purificar o espírito. Limpar. Limpar. Você pega uma panela que faz tempo que não limpa, acumulou muita coisa. O que tem que fazer? Pegar o bom brilzão, né? Palha de aço. Esfregar. Colocar, às vezes, até algum produto abrasivo para poder limpar. Nossa, o espírito está assim, sujeira, grudado. Para limpar, às vezes, é machuca. Mas, quando a gente percebe que está sendo purificado, aí, tendo consciência que depois vem coisa boa, aí você aceita. Ah, então que bom. Então, vou aceitar. Aí, entrou no caminho da felicidade. Porque depois da limpeza vem, graça de Deus, né? Vida melhora, tudo melhora. Todos os aspectos da vida melhoram. Nesse sentido, é muito importante que os mameritô ampliem o conhecimento sobre as doenças. Não segundo os preceitos da medicina atual, mas do ponto de vista do Criador. Foi a primeira aulinha desse livro aqui. O que é a doença? Segunda-feira, se não me engano, foi. Ou sexta, não lembro. Acho que foi segunda-feira. Segunda-feira. O que é a doença? Está lá no YouTube, quem quiser, vai lá, está lá. O que é a doença? Quem tiver o livro, lê. Quem ministra jorei, precisa saber o que é doença. Bem, resumidamente, Deus revelou para Meshussano que a doença é a cura. A doença é que o remédio gera doenças, cria doenças. Eles precisam saber, né? Por que tem que saber? Para poder explicar para outra pessoa. Não é só saber para nós. Isso é muito shoujo. Muito egoísta, né? Da nossa parte. Eu sei, quem quiser, depois que se lasque. Não. Tem que ter esse objetivo de levar isso para outras pessoas. Já pensou a gente não tivesse aberto a igreja aqui? Abri a igreja para quê? Eu já sabia. Já seguia. Eu já ia em outro lugar. Podia ficar lá, quietinho, dedicando. Estão felizes. Não tinha responsabilidade. Quando queria ir, quando não queria, não ia. Queria fazer, fazia. Não queria, não fazia. Era uma maravilha. Agora não. Agora é querendo, não querendo. Tem que vir. Tem que vir. Responsabilidade. Puta. Mas também, graça de Deus, aumenta. Meshussama foi tão purificado. Você lê biografia dele, história da vida dele, ele sofreu de tudo que é tudo. Doença, pobreza, tudo, conflito. Mas ele falava assim, eu sou, não tem ninguém no mundo mais feliz do que eu. Que bom. Eu sou a mais feliz do que eu. Imagina, você sentia a presença de Deus dentro de você. 24 horas por dia. Tem muito. É. A gente tenta fazer uma ideia, né? Mas é meio difícil. Para tanto, não há necessidade de grandes conhecimentos sobre a anatomia. O primeiro passo é desenvolver a capacidade de descobrir o ponto focal, pois uma vez encontrado, basta ministrar de orei somente nesse local que a cura se processa mais rapidamente. O que que é ponto focal? O ponto focal é o local do corpo físico, onde você encontra esse lugar, de várias maneiras tem para encontrar. Você encontrou esse local, aquele sofrimento que está físico da pessoa, caso de doença, melhora rapidamente. Pode ser mental também, até espiritual. Ponto focal. É o lugar do corpo. E que lugar é esse? É o lugar onde existe a concentração das toxinas do corpo. Ela se junta naquele lugar ali. Você encontrou. Geralmente tem uma... Uma das formas é... Você olhar seu próprio corpo. Você procurar. Geralmente forma um tipo de um carocinho. Carocinho. Procura. Achou? Ali tem. Ali tem. Se você apertar esse carocinho e ele doer, já começou a purificação. Já pode ministrar de orelha que vai melhorar muita coisa. Você mesmo faz aí. Tá? Se esse carocinho, além de doer, tem febre, esse é o lugar ideal para ministrar de orelha. Nesse local do corpo físico, por nosso espírito estar dentro do corpo físico, no mesmo ponto do corpo espiritual, tem nuvem concentrada ali, condensada ali. Você ministrando, gerei aqui. Nuvem espiritual é eliminada. Seu espírito fica mais leve. Eliminou o peso das nuvens. Seu espírito sobe naquelas 180 camadas do mundo espiritual. Para lugares onde tem mais alegria, menos doença, menos pobreza, menos conflito. Aquela toxina que estava solidificada, com as nuvens sendo eliminadas, essa toxina, você ministrando, gerei, através do poder do espírito do fogo, elas começam a dissolver rapidamente e buscar uma saída para o corpo colocar para fora. Você adquire mais saúde, vitalidade, força, disposição. Tudo melhora. Tudo melhora. Então é importante. Uma maneira é essa que eu falei, tocou. Outra maneira é através da sensibilidade espiritual. De alguma maneira você pode ser que enxerga, ou pode ser que você sente no seu corpo, ou como uma intuição você vai no lugar, ou pode ser que você nem sabe, mas está ali, tem pessoa que a mão esquenta no lugar onde tem. Tem de tudo. Mas se você achou em você mesmo, o que você está fazendo, não toca nada. Depois você viu, nossa aqui está esquentando muito. Você toca, aí procura e acha. Se não achou, é alarme falso. Onde ela está? A mão está esquentando, mas eu não estou achando nada. Né? Mas geralmente acha. Então, essa é a necessidade de encontrar. A maneira mais fácil, mais confiável, é pelo toque. Você mesmo se apalpando da ponta da cabeça até a ponta dos pés. Corpo todo. Olha, procura. Onde tem? Lugar, às vezes, não tem caroço nenhum, mas febre, tem. Pequena diferença de temperatura daquele local para o resto do corpo. Ali está tendo purificação. Vai, jorei, naquele lugar. Esse é importante. Por desconhecer o ponto focal das doenças, a maioria das pessoas ministra a jorei mais no sentido espiritual, onde a cura é obtida, porém, muito mais lenta. Você não achou ponto nenhum. Nem procurou. Nem sabia que existia esse ensinamento. Ministrando e jorei. Aí tem várias variáveis, que pode ser que a pessoa melhore rápido, ou que demore a cura da pessoa. vários pontos. Um ponto é ministrante, qualificado ou não. A pessoa que está canalizando jorei tem diferença na intensidade da luz de um para um. Não é jorei tudo igual. Todo mundo é mesmo. Não é. Depende da elevação espiritual de cada um. Depende da quantidade de toxina no corpo de cada um também. E é, também. Um pouco. Isso não é tão. Mas muito da quantidade de sonem negativo presente no coração da pessoa. Pessoa que tem sonem muito negativo, que deseja o mal para várias pessoas, ministra joreia. Mas pessoas de coração maravilhoso, muitas vezes, não acham ponto nenhum, levantam a mão e fazem um estrago quem está recebendo. Quer dizer, no sentido, sim, a pessoa purifica. Porque vai muita luz, muito amor, né, no coração. Mas só isso é pouco. Tem que achar o ponto focal. Precisa. Outro é a pessoa. Vem pessoa com dor de cabeça, você ministra joreia, ela melhora na hora. Outra vem e fica vindo uma semana, você faz igual fez na outra, ela não melhora. Porque uma tem pouca mácula, a outra tem muita mácula. Então, uma melhora rápido, a outra demora. Então, tem vários motivos que podem fazer com que a cura de uma doença demore ou que passe rapidamente. Se a pessoa não recebe joreio, mas também não faz nenhum tipo de tratamento, demora bem mais, mas também passa. Corpo sozinho, porque isso não depende muito, quer dizer, o ser humano pode ajudar muito, mas o corpo sozinho, ele faz esse trabalho de eliminar a toxina do corpo. Sozinho. Acompanhando os ministros e responsáveis pelas difusões, vejo que ainda é muito restrito o conceito sobre as enfermidades. Os mamentos geralmente fazem perguntas básicas, ou então, me questionam a respeito de assunto sobre os quais já escrevi anteriormente. Portanto, é de suma importância a realização de cursos para ampliar o conhecimento espiritual e físico e físico das doenças. Peço especialmente aos ministros que se esforcem ao máximo para aprimorar-se nesse sentido, pois, sem o conhecimento necessário, não será possível obter bons resultados. Portanto, como ministro de minha parte, Meshussana fala que é bom, ministro, fazer curso sobre esse assunto. Bom, nosso queridíssimo amado reverendo Minoru Nakahashi teve um grande trabalho na tradução dos ensinamentos de Meshussana e juntou muitos ensinamentos que falam a respeito de Jorei de doença de purificação e colocou nesse livro A Arte do Jorei, também tem A Arte do Jorei volume 2 e volume 3. São três livros que a gente começou então estudando como um curso. É como um curso. Você lê, lê, pode ouvir também, palestra, tem as explicações. Todo dia de manhã, todo dia não, segunda, sexta, um pedaço do livro está lá para você ler, estudar. todo dia. Começou segunda-feira, vai acompanhando, é curto, 30, 40 minutos. Meshussana não fala para ler os ensinamentos pelo menos 30 minutos por dia? está aí. Faz isso. Se aprimora. A parte que ele pede para o ministro fazer está sendo feita. Mas se ele momentou, não fizer a parte dele, ministro falando sozinho, não adianta. tem que aprender. Aprender. A melhor maneira de aprender é ensinando. Ensina a pessoa que não sabe. Você já sabe mais do que quem não sabe, não é? Fala. A gente tem medo, não é? De falar. Ah, se eu falar, vão me falar que eu sou louco, que eu sou maluco, vão falar que eu sou radical, não é? Mas é, se não falar, a pessoa não tem chance nenhuma quase. Porque toda vez que fica doente, toda vez que tem algum problema, corre no médico, se entope de remédio, suja o sangue com essas toxinas nos medicamentos. cria nuvem no espírito, porque sangue é o espírito materializado. E a pessoa fica com o espírito cheio de nuvens, fica pesado, essa nuvem faz o nosso espírito ficar pesado, ficar denso, cai para camadas inferiores do mundo espiritual, onde existe mais doença, pobreza e conflito. O espírito precede a matéria, uma hora isso vai refletir na vida da pessoa, aqui, no mundo material, em forma de doença, pobreza e conflito. esse grande diferença do ensinamento de Meishu Sama para tudo que foi ensinado até hoje durante a era da noite. Diferença total, 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 totalmente oposto. Esse precisa, quem ministra é joreio, precisa saber com mais profundidade, colocar em prática. Uma vez uma senhora falou assim, ai ministro, eu falo a verdade, eu tomo um remédio de pressão, o médico falou que se eu não tomar que eu posso ter derrame e não sei o que, posso até morrer, mas, eu amo Meishu Sama, amo dedicar, mas eu estou com medo. Eu falei, normal, tem medo, também teria, mas, Deus fala, Meishu Sama fala, que a gente só morre quando tem que morrer. Que, as desgraças que tem que acontecer na nossa vida, vão acontecer, a não ser que a gente modifique nosso destino. se você não tiver medo de morrer, entregar a sua vida na mão de Deus, entender que quem dá a vida é Deus e quem tira é Ele, e você confiar nele, é por sua conta e risco. Talvez, você sobreviva, talvez você morra. se for a hora, vai morrer. Nunca mais tomou remédio. Nunca mais. Teve várias, até hoje ainda tem, muito dor de cabeça, mal-estar, mas é, jorei, 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 já está, mais ou menos, uns quatro, cinco anos, sem tomar remédio. não morreu, não teve derrame, trabalha todo dia, o dia inteiro. Uma vitalidade, uma disposição, e jorei, muito jorei, alto jorei. Sempre você vê a pessoa, a pessoa está assim, a mão está em algum lugar, você olha para a pessoa, fala, nossa, será que ela está por isso? Não, não está, simplesmente sabe que tem ali, toxina, tal, alto jorei. Gostoso, não é? Tá bom. Muito obrigado. Obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.